E hoje vamos fazer um pavê de chocolate aí gente, com o lítico ficador vamos pegar uma lata de leite condensado, a mesma quantidade em leite integral, vamos pegar também uma gema de ovo, uma colher bem cheia de maisena, um pouquinho de baunilha e vamos bater, agora vamos pegar uma colher de quale, ou seja, margarina, levar ao fogo e mexer bem gente, sempre mexendo até ganhar consistência. Já está pegando consistência, agora vamos pegar uma lata de creme de leite e misturar aí gente, e mexer, continuar mexendo. Ficou bem homogêneo. Desliga o fogo, agora vamos pegar um prato com leite e molhar os biscoitos de maisena, dessa forma aí que eu mostrei. Vamos fazendo a camada, aí eu estou usando uma travessa de vidro né. Agora a gente vai colocar aquele creme que nós fizemos. Vamos preencher ele todo com creme. E fazer outra camada de biscoito de maisena. São duas camadas. Colocar por cima novamente. Vamos dar uma sacudida aí para ele ficar bem espalhado. Agora vamos pegar aí o chocolate. Estou usando aí o chocolate ao leite. Colocamos no micro-ondas. Já derretemos. Agora vamos misturar com creme de leite. Coloquei uma caixinha de creme de leite para 250 gramas de chocolate. Vamos misturar. Levar na geladeira agora gente. Depois vamos pegar 250 gramas de leite. Com a caixinha de chantilly. Estou usando essa marca aí. Fiz a quantidade dobrada aí como vocês viram. Usei duas embalagens. Bati, bati, virou o chantilly. Coloquei um pouquinho de maisena. Maisena não gente, perdão. Leite condensado. Bati, tirei. Vai bater aproximadamente 5 minutos, tá gente? Agora vamos cobrir. Agora é só enfeitar da maneira que vocês quiserem. Aí eu coloquei cereja por cima. Depois é levar na geladeira por umas 3 ou 4 horas. que está pronto para comer gente. Muito fácil essa receita. Aí para vocês que querem impulsionar suas redes sociais, está aí. Vivasocial.com.br Aí dá resultado, hein? Fui!